O editor de materiais do 3MX é bem completo. Vamos iniciar agora a criação de materiais para seus objetos do 3MX. Vá nessa toolbar superior e clique em Material Editor. Ou pressione M no teclado. Os materiais do 3MX, nos seus parâmetros básicos, trabalham com o ambiente Diffuse e Specular. Diffuse é a cor principal de seu material. Specular é o brilho que seu material terá. Você pode aumentar, como diminuir a área de atuação de seu brilho. Ambiente, trabalha com as cores onde não há iluminação de seu elemento, seu material. Temos as opções de wiring, onde criar uma armação em torno do nosso material. Temos as opções básicas de opacidade de nosso material. Coloque uma opacidade em Opacity de 45. Ative Background para visualizar a transparência de seu objeto. Você ainda pode visualizar seus materiais em forma de cubo, em forma cilíndrica, em forma de esfera. Criaremos outro material. Colocaremos uma cor em Ambiente, em Diffuse, que é a cor principal. Em Specular, colocaremos vermelho. Aumentaremos o brilho. Também atuaremos a área de atuação de esse brilho. Clique no objeto. Selecione a Sang Material to Selection para colocar material em seu objeto. Você também pode clicar e arrastar até seu objeto. Vamos renomear. O editor de materiais do 3ds Max permite, na forma básica, aplicar esses tipos de materiais. Colocamos. E vamos com os cliques de gente. iefmMarca.